Durante a sessão de hoje o vereador Jonas Nascimento do MDB apresentou uma demanda muito importante que é o pedido da construção de uma ponte no ramal Zé Maranhense que liga o município de Brasil Novo a Medicilândia. Na sua justificativa, defendendo aí a sua indicação, o vereador disse que a construção da ponte vai ajudar tanto na escoação da produção dos agricultores como também no transporte dos alunos. Isso já vem uma reivindicação, Valdemir, de muitos anos que antigamente foi solicitada, não foi construída mas foi construída uma ponte de cabo de aço, onde conseguiu passar as pessoas a pés e moto. Então, durante a comunidade, como a gente já conhece lá, o ramal a gente já deu de pequeno, né? Então veio a solicitação da comunidade, então essa é uma parceria de grande importância para evacuar os produtos e o tráfego dos alunos, de pessoas que moram do outro lado e que usam a comunidade da agrovira Duque de Caxias e dar acesso a vicinais tanto para o Pontal como para a região da Vicinal 20 e Brasil Novo todinho. A discussão da construção da ponte é uma parceria entre o vereador Jonas do MDB de Brasil Novo e do vereador Deca de Medicilândia, que segundo eles, essa ponte vai trazer benefício para os dois municípios. Juntamente com o parceiro, o vereador Deca de Medicilândia, a gente sentou, conversou e a gente decidiu fazer essa parceria. Então a gente está em busca desse trabalho para executar porque vai levar muita melhoria para a comunidade e é uma ligação entre os dois municípios, que é a única vicinal que não tem ligação com o Brasil Novo. O vereador Jonas disse satisfeito em poder fazer essa indicação, sobretudo por ser da sua comunidade. A gente já vem sempre ajudando, acompanhando as pessoas e o objetivo da gente é trabalhar em prol da sociedade, fazendo os acompanhamentos, buscando emendas para que possam ser executadas os serviços e deixar a população sempre a par do que está acontecendo e lutar por onde a gente nasceu e se criou. Então esse é o nosso objetivo. Se inscreva aí no nosso canal, ative o sininho para que você seja sempre o primeiro a receber as nossas notificações e agradecer, claro, a todos vocês que já são inscritos. Então, você não é inscrito ainda? Então se inscreva aí no nosso canal e ative o sininho para você receber as notificações. Isso é Brasil Novo Notícias. Notícias com responsabilidade e serviço social.